Essa igreja quando ora o fogo cai Essa igreja quando ora o fogo cai Essa igreja quando ora em voz alta para acordar Que está dormindo, anunciar o rei da glória Um fogo cai em cada campo da igreja É Jesus anunciando que está aqui para pelejar Eu agradeço, ó meu Deus o que me faz Glorifico o teu nome e piso em Satanás Essa igreja quando ora o fogo cai Essa igreja quando ora o fogo cai Essa igreja quando ora em voz alta para acordar Que está dormindo, anunciar o rei da glória O fogo cai em cada campo da igreja É Jesus anunciando que está aqui para pelejar Eu agradeço, ó meu Deus o que me faz Glorifico o teu nome e piso em Satanás Essa igreja quando ora o fogo cai Essa igreja quando ora o fogo cai Essa igreja quando ora em voz alta para acordar Que está dormindo, anunciar o rei da glória Para acordar que está dormindo, anunciar o rei da glória